Pois, sim. É uma tragédia, não é? Alguém morrer assim tão novo. Sim, é que morreu mesmo. Como assim? Oi, tal. Eu ouvi dizer que ele não morreu realmente. Aquele que encenou isto tudo, que fingiu a própria morte e foi viver para o estrangeiro. Ah, porque é que ele devia-te fazer uma coisa dessas? Vamos lá tentar pensar o porquê. Porque estava farto da fama. Essa história de encenar a própria morte já é velha, não? Não foi isso de certeza absoluta. A verdadeira morte, a única morte que interessa, porque é a única que podemos controlar, é a morte do ego. Abdicarmos totalmente da noção subjetiva de identidade e deixarmos afogar a vaidade. Um oceano de águas glaucas até depois vir à superfície sem nenhuma memória. Poucos são os que conseguem. Que idade é que tu tens? Trinta e um. Trinta e dois, trinta e dois. Ah, estava lá perto. Bom, ainda te falo de algum tempo. Não muito, não muito. Tudo começa muito devagar, assim, muito devagar. Um dia, acordas de manhã, pensas, tenho de comprar suplementos de fibra. É. E vai-te parecer uma coisa natural, a coisa mais natural do mundo. Só que depois, depois a pouco e pouco, entras numa sapataria e quando estás a escolher calçado novo, o critério já não é o mesmo. Em vez de pensares, ah, deixa cá ver como é que estes sapatos me ficam no espelho. Pensas, será que estes sapatos me magoam os joanetes? E depois, depois entras numa livraria e sais lá com uma biografia do Ramalho Lianes. Não, não, e não é para um tio, para oferecer um tio de Natal, não é. É para tu leres. E um dia, um dia quando menos esperares, ouves um instrumental de uma canção dos Pink Floyd e, em vez de ter vontade de vomitar, pensas, isto não é mau. Olha lá, tu acreditas naquilo que o padre disse? Aquilo que não usava redes sociais? Pois, não sei, é improvável, não é? Não sei, dizia-se que ele tinha... Olha, eu estou em todas, em todas. Tenho duas contas no Insta, uma é meu nome, oficial, e outra que é falsa, mas também sou eu. Olha lá, eu estou em todas.